O governo federal fez um pregão eletrônico e o registro de valores das opções para o transporte escolar. A montadora Iveco foi selecionada para fornecer 1.100 micro-ônibus para todo o país. A Gelta Caminhões, concessionária da montadora no Piauí, já recebeu o primeiro lote com 10 veículos. Alguns prefeitos vieram a Teresina para a entrega dos micro-ônibus, que vão levar professores e alunos com mais conforto e segurança. Na região que esse micro-ônibus vai atuar, lá temos um outro micro-ônibus com 30 e poucos espaços e muitas vezes ele chega com 70, 80 pessoas, alunos, porque também trafegam junto com aqueles alunos os professores. E na verdade não tem, ou tem os professores para dar aula, ou então não tem aula nisso. E dessa forma é muito eficiente, é muito bom, nós só temos a agradecer ao nosso governo federal que está olhando com bons olhos para esses municípios que tanto precisam. A nova frota deve acabar com a ilegalidade e o perigo nas estradas. Com esse micro-ônibus aqui, mais dois que eu estou atrás, é para acabar de vez com a aluna dar em cima de carro. Mesmo com capota, mas eu acho que o aluno tem que andar sentadinho com toda a segurança. Sem dúvida alguma, nosso município é quem vai ganhar e nossos alunos é quem vai ganhar. No programa Caminho da Escola, o Ministério da Educação paga 99% do valor e a contrapartida da Prefeitura é de apenas R$ 1.230. A facilidade na aquisição estimula os gestores a melhorarem o transporte escolar. O programa Caminho da Escola, ele tem uma vantagem que ele é apartidário. Independente do partido a que o prefeito pertence, o ônibus vai chegar no município. Você segue o trâmite legal, registra o seu município e vai chegar o seu momento de receber o ônibus. A gente fica ansioso, faz as suas cobranças junto ao governador, mas tranquilo, vai chegar a vez de cada município. Para o Piauí estão previstos 40 micro-ônibus. A compra já está livre de toda a burocracia. As prefeituras que ainda não aderiram ao pregão, a montadora Iveco contratou uma empresa especializada para auxiliar-os no processo. Basta que entre no contato pelo telefone 061-3386-3538 ou se dirige até a Gelta, Iveco, que aqui nós daremos todas as informações necessárias.